Fala galera, aqui é o Veto com a mala pronta porque eu vou pegar umas férias com a minha família, vou dar uma viajada e tal Mas não vou deixar vocês na mão, e é justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje Mano, você quer se desenvolver? Quer evoluir? Quer começar a mudar a sua vida de uma vez por todas? Começar a ter resultados, mesmo se você não tiver resultado nenhum a partir de agora? Agora, se liga galera, porque eu vou viajar, mas eu deixei programado no canal muito conteúdo pra vocês Interessante Só que provavelmente eu não vou estar aqui pra avisar vocês que saiu conteúdo novo Então eu vou fazer esse vídeo pra dar alguns recados Primeiro, vai ter vídeo durante todos os dias que eu estiver viajando, todos os dias não Vai ter vídeo agora todo dia, dia sim, dia não, sei lá, vai ter bastante vídeo durante esse período que eu vou viajar agora em abril, certo? E o mais importante galera, na semana do dia 10, eu desenvolvi a semana do desenvolvimento pessoal São 4 vídeos, tá? Que vão te ensinar do passo a passo como você fazer pra você começar a evoluir e ter resultados Galera, um conteúdo mais sério, voltado pro desenvolvimento pessoal Pra você conseguir atingir os seus objetivos E mano, de forma nenhuma você pode perder isso, tá? Além disso, vai sair vídeo com o Felipe Marques Vai sair palestra minha na imersão Vai sair vídeo de gatilhos mentais Várias coisas legais que eu programei pra vocês no canal Só que mano, o que que acontece? A galera não é inscrita no canal e acaba perdendo E alguns não ativam o sininho Então, pra dar uma dica pra vocês, tá? Eu vou usar esse vídeo aqui também pra dar um recadinho Existe esse aplicativo aqui, ó Chamado Maciota É um aplicativo que você pode cadastrar 3 canais preferidos que você gosta aí no YouTube Na verdade 2, né? Porque um já vem com o canal do dono desse aplicativo Que é o... esqueci o nome dele Mas enfim Então você pode cadastrar lá Nerd Sedutor E aí você vai receber uma notificação sempre que eu lançar um vídeo E galera, muito importante que vocês não percam esses vídeos da semana do desenvolvimento pessoal Porque esses vídeos são 4 vídeos que eu vou lançar um dia após o outro, tá? E esses vídeos, cara, tem muito conteúdo pra você que quer se desenvolver a partir do zero Que é começar a sua transformação, tá? E cada vídeo desses, tá? Vai ter um link na descrição E vai ter uma oferta exclusiva de alguns dos meus treinamentos Isso mesmo, vocês pediram Em abril, agora aproveitar que eu tô de férias, tá? Eu vou dar um descontinho Ou eu vou abrir as vagas de um curso que tá fechado Então assim, assistam os 4 vídeos do desenvolvimento pessoal dessa semana que eu vou lançar E cliquem no link da descrição que vocês vão ser redirecionados pra uma página extra Aonde vai ter alguma oferta de alguns dos meus cursos com desconto Ou o jogo do texto, ou o assunto infinito, ou o clube VIP Ou até mesmo o aluno alfa A gente vai abrir vagas durante a semana do desenvolvimento pessoal Que vai do dia 10 ao dia 15 de abril, mais ou menos Beleza, galera? Então é isso Agora eu vou lá curtir minhas férias Vou curtir minhas viagens Mas fiquem acompanhando o canal Porque tem muito conteúdo E também me sigam lá no Instagram Que vai ser a única forma de eu me comunicar com vocês Durante essa viagem Beleza? Segue lá que eu vou postar uns stories bacanas Vou postar um conteúdo E se possível eu vou gravar umas coisas legais pra vocês lá também Beleza, galera? Tamo junto E deseja boas férias pra mim aqui embaixo E que a força do V esteja com vocês Galera, antes de desligar esse vídeo Preencha aqui rapidinho o seu nome O seu e-mail E o seu WhatsApp Pra gente informar você Quando sair os vídeos da semana do desenvolvimento pessoal Beleza? É rapidinho Não vai demorar nada Tá? E você vai receber notificação aí Pra você acompanhar esses vídeos de graça Beleza? Tamo junto E é nóis E é nóis